Eu não diria que Vianna do Castelo foi um dos palcos principais, eu diria que foi o palco principal mesmo. Eu acho que os portugueses se encantaram com Vianna do Castelo e Vianna foi uma das protagonistas da novela, é assim que eu gosto de colocar Vianna. E o facto é que os portugueses perceberam isso e corresponderam bem. Independentemente da qualidade intrínseca da novela, dos seus textos, da qualidade da representação, daquilo que a realização revela em termos de novidade e de capacidade técnica, etc. O que é facto é que acho que a novela toda é muito bonita e Vianna é uma cidade lindíssima com gente extremamente simpática. Ontem à noite tive a oportunidade de verificar isso em contactos com várias pessoas. Houve uma pessoa que de forma direta me disse que tinha, no outro dia, dito ao Primeiro-Ministro que esta novela tinha feito por Vianna muito mais do que vários governos. Portanto, eu achei graça essa afirmação porque de facto eu acho que essa é uma das nossas funções. É dar a conhecer Portugal aos portugueses e é a tentar também mostrar Portugal lá fora. E nós esperamos que a herdeira tenha também um bom percurso internacional, como outras novelas que a TVI estão a fazer, como é o caso da única mulher que, por exemplo, já está em 70 países. Portanto, nós gostaríamos que a herdeira também viesse a ter um percurso semelhante a esse. Nós temos tido uma receptividade fantástica da parte da população, desde a primeira hora. Mas é aqui justo deixar uma palavra ao Presidente da Câmara porque sem a adesão imediata dele a este projeto, nada disto teria sido possível. Eu recordo-me da primeira reunião que nós tivemos com ele, que fui eu, a Maria João Mira e o Pedro Miranda, o diretor de produção da Plural. E o que é facto é que o Presidente olhou logo para estas ideias que nós estávamos a colocar em cima da mesa, como sendo prestadoras de enorme potencial para a Viana e para a projeção da cidade e do Conselho, tanto em Portugal como no estrangeiro. E disponibilizou-se desde o primeiro momento para ajudar. E nós aqui temos que, neste momento, registar isso, porque sem o apoio que a Câmara nos deu, que os empresários locais deram, etc., nada disto teria acontecido da forma como aconteceu. É um projeto que está a ter uma grande repercussão, é um projeto importantíssimo para a TVI e para a Plural, para a TVI desde logo porque é um projeto de líderes das audiências no país e é líder não de uma forma normal, mas de uma forma muito destacada. Ainda ontem, ou anteontem, fez mais 300 mil do que 300 mil espectadores de que o produto é um projeto da concorrência mais próxima, no que é uma coisa notável num país pequeno como o nosso e num espírito concorrencial como aquele que existe hoje em dia na televisão em Portugal. Para a Plural, porque se trata de uma produção que mostra as capacidades reais que a produtora tem no sentido de fazer ficção com qualidade em Portugal. para nós todos, autores, atores, técnicos, etc., é muito importante porque nos permitiu demonstrar a toda a gente que estamos a cada dia que passa a dar passos em frente e não estagnados à espera que o céu nos caia em cima da cabeça. Aquilo que nós gostamos de estar é à frente do nosso tempo e hoje em dia, na situação de mercado que se vive, com a oferta que surgem tantas plataformas diferentes, ou nós damos passos em frente, sem medo, correndo riscos, ou, pura e simplesmente, seremos engolidos. E nós não queremos. Daí termos uma história que foi disruptiva em muitos aspectos, que foi inovadora, que trouxe coisas que nunca ninguém tinha visto, como é o caso dos ciganos, que teve aposta forte em protagonistas jovens, que apostou em jovens atores, que conseguiu fazer uma boa conciliação entre os jovens atores e atores consagrados, que não se eximiu a envolver nesta produção recursos significativos do ponto de vista tecnológico. Enfim, tudo isto fez com que esta produção nos deixasse muito orgulhosos, ou nos deixe muito orgulhosos, porque ela ainda vai estar no árvore durante bastante tempo, e que alimenta a expectativa de que vai continuar a colocar-nos na primeira linha daquilo que se faz em Portugal e aproximar-nos muito daquilo que se faz no estrangeiro, que é um dos objetivos que nós temos hoje em dia. Acho que nós conseguimos contribuir para desmistificar muito daquilo que se dizia sobre os ciganos em Portugal e algum ostracismo que eram votados. E isso é muito bom. Vejo, por exemplo, a repercussão que o Pedro Barroso tem na rua, que a Sofia Ribeiro também tem, etc. E aquilo que se verifica é que as pessoas percebem que os ciganos são gente igual a todos nós, e que, obviamente, têm direito a ter a vida deles da mesma maneira como nós fazemos a nossa. E que há uma integração perfeita na sociedade sempre que as condições se propiciam e sempre que há capacidade dos políticos e das populações em geral para que as integrações se façam de forma harmoniosa. Foi aquilo que nós procurámos também retratar e demonstrar aqui nesta novela. Nós gostamos de ver a TVI como um espaço de convívio, de culturas, de tendências, de pessoas diferentes. E é isso que tem estado a acontecer e as nossas produções têm refletido isso. E é onde continuar a refletir, se Deus quiser. Nós estamos aqui num espaço que, obviamente, contribui largamente para que as pessoas olhem para esta novela também de forma diferente. Isto é, nós, eu disse já há pouco, que nós fomos à procura de coisas novas, de mostrar Portugal aos portugueses. E, obviamente, quando se opta por ter um edifício como este a acolher o centro da história, logicamente que nós sabemos que estamos a fazer opções muito importantes no sentido de divulgar aquilo que é nosso. E o passo é lindo, é maravilhoso e é com grande satisfação que estamos aqui todos hoje. Em primeiro lugar, a capacidade de resposta que a Câmara e os seus responsáveis tiveram relativamente à proposta que a TVI e a Plural fizeram. Ainda hoje estou impressionado com a primeira reunião que tive na Câmara porque a receptividade e a reação que houve foram espetaculares. Em segundo lugar, a afetividade que se respira no ambiente da parte das pessoas relativamente às nossas equipas e, em particular, relativamente aos nossos atores. Aos atores ou às personagens, porque muitas vezes, enfim, confundem-se os atores e as personagens quando nos cruzamos na rua com a população em geral. E, em terceiro lugar, a circunstância de Viana ficar na história da TVI e da Plural como tendo sido local ou proporcionado condições para que nós criássemos uma novela de enorme sucesso, uma que vai ficar como um marco na história da produção de ficção da TVI e da ficção da produção em Portugal, pela qualidade que se conseguiu e, sobretudo, pelos resultados da audiência que se obtiveram.